Toca a bola aqui para o Horizonte, sobra com o Rafinha aqui para a direita para o Fortaleza, na frente, boa bola para o Cleo, posição legal, deu voltando o Jailson, bateu! Gol do Fortaleza! Jailson, camisa 9, aos 8 minutos, o primeiro tempo, ficou a dúvida quando o Cauê recebeu, aí ele deu um toque, chegou o Jailson no meio de dois, é um toque no cantinho do Jefferson, que tentou chegar, mas não alcançou, Jailson, camisa 9, aos 8 minutos, a primeira etapa, 1 para o Fortaleza, 0 para o Horizonte!